Fala pessoal, muito bom dia a todos, hoje dia 23 de outubro de 2019, eu sou André Moraes, analista de investimentos e esse é o Bom Dia Mercado, hoje gravado como eu falei, tem um compromisso daqui a pouco, não vou poder fazer ao vivo, então eu quero ser sucinto, rápido aí para que a gente consiga fazer um vídeo mais curto, mas ainda assim interessante. Ontem a gente teve mercado rompendo o seu topo histórico, fechou lá em cima, num bonito candle, depois de quase 70 pregões de briga, a gente teve 3 meses e meio de mercado lateral e a partir de ontem de novo rompendo o nosso topo, que foi positivo para muitos papéis, inclusive para os papéis de bancos e também Petrobras, que andou muito bem ontem, rompendo aquela região de resistência em R$28,00 e caminhando com bastante força para cima. Uma coisa que eu não quero deixar de falar é exatamente o seguinte, ontem nós tivemos a aprovação lá no Senado da reforma da Previdência, ainda tem dois destaques para serem voltados hoje, mas a reforma foi aprovada. Depois do final do primeiro turno da reforma, o mercado veio para uma correção bem contundente, ou seja, valeu muito aquela história de que Bolsa sobe no boato e cai no fato. E eu acho que não é para acontecer dessa forma dessa vez, ou seja, eu realmente não levaria uma porcentagem maior de chance a partir de agora de corrigir por conta dessa aprovação de reforma como foi no primeiro turno. Mas mais importante que isso é a gente ficar focado sempre no gráfico, que é ele que dá as melhores respostas. A gente tem mercado americano, são 8h20 da manhã, mercado americano caindo 0,30, mercado futuro americano, mas em compensação, e eu acho isso muito importante porque um dos ativos que estão bonitos aí nesses últimos momentos é Vale, Brep 4, GGBR. Lá em Londres as mineradoras estão em alta, BHP subindo 1,30, Rio Tinto subindo 1,08 e Angola América que soltou balanço ontem, inclusive subindo 1,75. Então mesmo tendo uma abertura negativa, um movimento negativo no SP500 futuro, o fato desse setor subir já é muito bom, porque ontem todo o resto subiu menos esse setor. Então vamos ver se isso muda a partir de hoje, fechado? Vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada em gráfico o que a gente teve no Ibovespa, exatamente esse rompimento, a gente falava da região dos 105 mil pontos, acontece que fechou acima de 105 mil, que foi no pregão de antes de ontem, o mercado realmente ganhou força e ontem foi força o suficiente para romper o topo anterior. A gente poderia até ter subido, mas não fosse, tá pessoal? Não fosse o Dow Jones perder um pouco de força, o SP500 perder um pouco de força e acabar atrapalhando a nossa subida, mas ainda assim uma bonita subida, agora nosso movimento que começou aqui atrás já é um movimento de 11%, lembrando, todos esses movimentos anteriores de alta tiveram entre 18% e 21%, ou seja, se a gente for repetir esses movimentos anteriores, ainda tem um tanto aí para subir, tá certo? Dos ativos que a gente falou na semana, BIF3 deu entrada, terminou, finalizou o dia exatamente no ponto de entrada, AUSO3 recuou um pouco a partir desse ponto, quer dizer, tivemos muitos ativos que terminaram no negativo, AUSO3 foi exatamente um deles, tá certo? A IVEN3 encostou, chegou a 3, 4 centavos aí da saída final e se abrir nessa região, mesmo da saída parcial, perdoe, mesmo que abra 12,04, 12,05, 12,10, eu acho que já vale a pena adiantar essa saída parcial, tá? A Petro foi belíssima, tá? Mas a gente decidiu esperar ela soltar balanço antes de pensar numa compra, então eu simplesmente segui as regras e não fiz a indicação na operação na hora que ela aconteceu. Se você entrou, parabéns, tá? Ótimo, tá? Eu torço aí para que você consiga até antes de quinta-feira, quem sabe hoje, fazer saída parcial, e aí mesmo que o balanço dela não saia tão bom, você acaba saindo, na pior das hipóteses, com pequeno lucro, né? É o que se espera. SLC é outra que também ontem não andou tanto, até recuou um pouquinho em relação ao dia anterior, mas ela tinha subido tanto que não tem problema, tá? Klabin, bem perto de dar entrada, como a gente já comentou, era num rompimento aqui dessa região 16,05, e Braskem perdeu força, fez novo fundo, a gente já não quer mais fazer operação com ela, tá bom? Então, dito isso, pessoal, vamos dar uma olhada em como é que ficou as Blue Chips, a gente já falou de Petrobras, a Vale, vamos lá, apesar de ter um gráfico bonito, eu gosto mais de Brapo 4, mas a Vale solta balanço quinta-feira, então não tem muito o que fazer, eu não pensaria em Vale agora, né? Se a gente vier aqui carregar o template, colocar aqui um template onde eu tenho o difusor de fluxo, a gente percebe que o difusor cruzou para cima, então, depois de quinta-feira, quem sabe, a gente vai ter aí a oportunidade de pensar em compra em Vale, enquanto isso, eu acho que, pelo menos para mim, é mais interessante ficar de fora, ou seja, as mineradoras estão subindo mais lá fora, mas tomara que não subam com muita, muita força, senão eu acabo perdendo a oportunidade de entrar em Vale, porque a gente vai esperar, de qualquer forma, sair o balanço, tá? GGBR4, tá muito bonita, tá? E a gente já tinha falado dela nos últimos dias, para mim, ela rompendo a cabeça desse pivô, ou seja, com um stop bem curto, de 4,5%, ou seja, uma entrada no rompimento de 13,60, com stop abaixo de 13,02, 04, já é possível pegar, lembrando que esse difusor está cruzado para cima aqui nela. Das Siderúrgicas é a única realmente interessante, porque a Usiminas ainda não tem uma boa cara e a CSNA, ela inclusive fez um novo fundo, né? Então a gente não tem aí oportunidade, assim, eu até acho que acima desse ponto aqui, tá? 13,75, a CSNA cria uma condição interessante para compra no gráfico diário, tá? Mas ela vende um novo fundo, tá? Então eu prefiro, nesse caso, a GGBR e a CSNA, porque tem um gráfico mais bonito. No caso da CSNA, o difusor está cruzado para baixo, ou seja, não dá vida longa para o ativo, né? Então as informações gráficas que eu tenho não dá vida longa para o ativo, tá? BBDC4, lindona ontem, né? Lembra que eu falei? Para que a gente consiga subir, necessariamente a gente precisa dar ajuda dos bancos, os bancos sozinhos, são 25% do Ibovespa, né? Quando a gente pega os bancos, suas ações ON, PN, Hold, né? E os bancos ontem fecharam na máxima. A BBDC teve um belíssimo dia, ofereceu oportunidades, inclusive, para operações day trade, isso ajudou a puxar o mercado, a gente torce para a BBDC continuar subindo. Mais uma vez, o ponto, para quem pegou, tinha que ser aqui, quando o risco era pequeno, dentro dessa consolidação, você estava no fundo da consolidação, portanto o risco era pequeno, você estoparia aqui embaixo e o alvo era o teto da consolidação. Agora ela está lá no meio, não dá mais para pensar em operação, mas torce para ela continuar a subir para puxar o resto do mercado, tá? E aí a gente tem Ambev, que mais uma vez passou o dia sendo Ambev, ou seja, não foi para lugar nenhum, tá ok? Então, se não vai para lugar nenhum, não tem operação para ser feita, não tem muito o que fazer, tá? A gente acaba achando o Ambev um excelente ativo para médio e longo prazo, que recebe, paga bons dividendos e tudo mais, mas um ativo bem complexo nos últimos anos para fazer operações swing trade, tá bom? Bom, enfim, essas são as principais blue chips, eu entendo aí que se o mercado continuar a subir, mais ativos que estão em início de um movimento podem dar boas operações, eu espero que realmente isso aconteça, tá? Só quero repetir para vocês o cuidado que a gente fala sempre para não comprar ativo esticado, né? Ativo que já está andando a 15%, 20%, 30%. Ontem, a maioria, 90% das perguntas chegaram até a mim exatamente de ativos que já foram, né? André, o que você acha de comprar 3,3% que já subiu numa perna só mais de 15% ou outros ativos? Isso não significa que esses ativos não podem mais subir, e só significa que o risco para descobrir se eles vão subir ou não é tão grande que não vale mais a pena, tá? Então, se concentrem nisso de movimento. Quero falar outra coisa, ontem eu fiz a palestra falando aí sobre a hora da ação, dessa mudança que a gente teve nos investimentos nos últimos anos aqui no Brasil, onde a renda fixa deixou de ser aquele 1% ao mês garantido, e para que você tenha ganhos acima da inflação, você acaba precisando ser mais ousado, você provavelmente vai precisar nos próximos anos do mercado de ações, tá? Foi uma ótima palestra, o vídeo está gravado e disponível, se alguém quiser rever, tá? Fica o convite para rever esse vídeo, quem já viu, para ver esse vídeo, quem não viu ainda, e o convite também para quinta-feira às 8 da noite, eu vou fazer o complemento daquele vídeo, que dá razão para o meu fluxograma, que é falar sobre gerenciamento de risco, tá bom? Então quinta-feira às 8 da noite vai ter mais um vídeo, eu desejo a todos um excelente pregão, e se Deus quiser, amanhã eu estarei de volta ao vivo aqui com vocês. Um abraço e até mais!